Sra. e Srs. Deputados, Sra. Deputado Bernardo Caldeira, em boa hora nos trouxe cá, mais uma vez, porque V. Exª é de facto a voz do Porto Santo nesta Casa, a voz inequívoca e clara que com visão apresenta o futuro do Porto Santo com respostas e com soluções alternativas que se traduzem em qualidade de vida para aqueles que lá vivem e qualidade de vida para aqueles que lá visitam e tem feito de facto esse excelente trabalho ao longo destes anos e inclusivamente com a nova equipa municipal tem o assumido e não tem feito aquilo que outros desta Casa fazem, que é por exemplo vir para aqui trazer soluções como criação da Rota do Xíxero para desenvolver o Porto Santo quando V. Exª vai a Lisboa tratar dos assuntos da mobilidade e eles nesta Casa ridicularizam essas mesmas matérias e dizem que desenvolver o Porto Santo é fazer a Rota do Xíxero. E nós mais uma vez estivemos no Porto Santo e visitamos sete instituições, o Sr. Deputado anda tão distraído, não vê sete instituições particulares, as particulares, sete projetos diferentes e o Sr. Deputado que não conhece o Porto Santo, que não vai ao Porto Santo, está distraído e nem sequer sabe de facto quais são os projetos que estão em curso na sua terra. Pelo que felicito de facto esse programa que nos criou e felicito e se aliento e questiono-lhe se ao nível do ambiente e da agricultura estamos ou não estamos a dar passos importantes e significativos, por exemplo, na recuperação do cordão do NAR da ilha do Porto Santo. Se o projeto de recuperação Life Donuts, que é aprovado pelo projeto Life, com uma compartilhação de 55% direta por fundos comunitários, é um exemplo da preocupação e da sustentabilidade ambiental que temos com a recuperação biofísica daquele espaço, ou se também, no nível da agricultura, por exemplo, não temos o investimento da Quinta do Borgozano e não temos o aproveitamento, a recuperação e a valorização da uva caracol com um novo vim que está no mercado a ser comercializado, muito bem recebido e que se já se percebeu que até o final do primeiro ano irá ser escutado. Felicito o Porto Santo e que sou certo que com esses projetos e com essa visão e com esse trabalho de equipa estaremos em condições de continuar a desenvolver o Porto Santo, se essa é ou não é também a sua opinião. Muito obrigado. Obrigado.